Boa noite pra Neuza Souza de novo, pra Dagmar Santos, pra Hilda de novo, pra Daniela Zanon, acho que vocês leram até no meu lábio, tá? Pra Rita Lima, pra Dagmar... Vai ter que repetir tudo! Tô repetindo, vou falar. Hoje não tem o roteiro, é que eu vou lembrar o que eu queria dizer. A foto que eu coloquei ali, tá escrito equilibrando ou fortalecendo. É que eu quero essa mistura mesmo. Nós vamos equilibrar o que nós vamos fortalecer. E a bola hoje, pra quem não tem, não vai fazer todos os movimentos que eu vou fazer ali. Mas alguns vai dar pra fazer. Com uma cadeira e uma almofada. Alguns só, tá? Não todos. Mas o foco de eu colocar aula com a bola, gente, e indicar pra vocês na loja lá, a carce, www.carce.com.br, pra vocês comprarem de vocês, é que o preço tá mais barato ali. E estou trabalhando parcerias pra conseguir manter esse valor. E a gente vender essa bola pra vocês com o desenho do Saúde ao Ar Livre na bola. Vai ficar uma graça. Mas a importância do uso dessa bola. Que com ela a gente consegue fazer movimentos, exercícios, que não dá pra fazer com outra coisa. E eu uso essa bola pra um monte de coisa. Que é o que eu quero que vocês usem também, tá? Acho que agora vocês conseguiram ouvir. Conseguiram ouvir tudo aí, né? Sim. É, porque eu vi que tava no mudo mesmo, mas não fui eu que pus, eu juro, tá? Então, hoje, como é que vai ser a aula? Vai ser dividida. A TV tá embaçada. Dá uma mexida ali, pra ver se... Não, aqui na nossa não. Pode ser a configuração da TV da pessoa. Dá uma olhada ali na qualidade de imagem, clica lá embaixo. Vem qualidade de imagem. Pega a qualidade mais limpa que você tiver. Mas também tem a ver com a internet, tá? E tem... Hoje a internet tá... Hoje, ontem, antes de ontem, tá ótimo. Tá bem equilibradinho, tá bem arrumadinho aqui. Então, eu tô de olho em tudo aqui, pra ver se não fica embaçado, que não é pra ficar. Então, dá uma olhada aí na qualidade, tá? Então, hoje, a gente vai fazer uma parte aeróbica, bem aeróbica de novo, que é aquele tipo de coisa que eu gosto de fazer. E do meio pro final da aula, nós vamos usar a bola pra fazer fortalecimento abdominal, fortalecimento desse músculo todo daqui, porque muita gente acha que tá com problema de coluna e não tá. Tá com músculo fraco. E aí, com músculo fraco, começa a fazer isso aqui, ó. Com a coluna. Então, a gente tem os dois músculos aqui do lado, né? A coluna que é o tempo todo assim. E tem um negócio que é o disco. Por isso chama-se hérnia de disco. Quando a gente faz isso aqui, ó. Porque enfraquece. Quando enfraquece, um músculo, um osso encosta no outro, aí não dá. Tá? Então, ó. Nós vamos trabalhar dessa forma hoje. A forma do trabalho que a gente vai colocar pra vocês é pra alinhar essa região aqui hoje. Tá? Eu espero que vocês gostem. De forma bem divertida. E bem técnica também. Por isso, uso da bola. Tem uma pergunta aí, Cris? Você mandou beijo pra cá? Peraí, gente. Isso é importante. Quero falar dos meus beijos. Aniversário da Juscinete Faria. Um beijo. Feliz aniversário pra você. Feliz ano novo também. Pra Kátia Marinho, que fez o avatar da minha mãe. Foi uma gracinha, meu doquinho. Ficou lindo. Ai, meu Deus. Pra Laura Castro, de Carapicuíba. Gente, Carapicuíba. Procura aí. Era no... Como é que era o nome? Netinho de Paula. É... Meu Deus, eu esqueci o nome do lugar. Caramba. Instituto Netinho de Paula. Isso, Instituto Netinho de Paula. Deve ter escrito lá. A Laura Castro é de lá. É uma delícia. Um beijo, Laura, também. Todas as fotos ela manda no Instagram. E Vanessa Breda. Vai casar, querida? Maravilhosa. Vai casar e vai... Se eu pudesse, eu iria. Mas ainda acho que... Não sei como é que vai estar essa pandemia, né, mana? Ela tá esperando pra... Ah, bom. Se acabar, quem sabe? A gente vai dar um pulo aí. Ai, ai. A Mora e Ringo e a mamãe e Mônica. Pingo. Pingo? Ah, pro Pingo. Ah, não. Tem dois Pingo que eu tenho que mandar o beijo. O Pingo da Fabiana, que é um Pintcher, que quando ele me escuta ele fica assim. Um cara de Pintcher. Eu adoro. É lindo ele. Pintcher eu acho que é minha cara. Eu tenho cara de Pintcher, não tenho? Tem. Ai, menino. Tem. E a mãe Mônica, um beijo. E claro, pra uma pessoa que fala super rápido como eu, tem vários raciocínios da cabeça, ela conversa várias palavras ao mesmo tempo. Ela sabe quem eu sou. Cris Marques. Um beijo, minha querida. Tia dos meus filhos. E ela, imagina eu e ela conversando no WhatsApp, beleza? Ia ser eu e ela conversando no WhatsApp. Seriam várias, 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 várias... Eles iam nem respirar. Nunca a gente ia respirar. O dia que encontrou eu e ela e nós conversamos, a gente viu que não ia ter condição de conversar. Que a gente ia ter que ter pausa um com o outro. Só no WhatsApp, eu e ela. Um beijo, minha querida. Um beijo pra minha família toda. Olha, Samuel de Alcântara. Mário, faz um mês que faço as suas aulas. Manda um abraço pra mim. É isso aí, Samuel, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá chegando agora. A todo mundo que já tá desde o comecinho. Ah, preciso responder uma pergunta muito importante. Dona Sebastiana Vilela me perguntou qual o melhor horário pra fazer ginástica no calor. O horário que vocês sentirem melhor. Eu só fiz hoje, porque realmente tava mais frio. E aí deu pra... Olha que céu lindo. Agora... Não, peraí, gente. Vocês têm que ver isso. Só um minutinho. Antes de começar a aula, nós temos que compartilhar essa maravilha com vocês. Olha aqui que delícia. Dá uma olhada ali, gente. Tá rosa. Olha que lindo. Ai, meu Deus, que beleza. Mas olha, gente. Ai, hoje, depois de quase um mês aqui, hoje fez um dia fresquinho. Foi, foi, foi. Mais fresquinho. Exatamente. Hoje tá bem mais fresquinho. Vamos começar essa ginástica, que já são 6h11. Tá? Ginástica básica. É básico do básico do básico sempre. Porque eu quero que vocês façam a mudança do hábito de vocês. E aí, não precisa... Fala. Olha o Rogério Lopes. O nosso pinje tá com um verdadeiro cão chupando o mano. Tá de hoje. Chupando sem dente e com a língua pra fora o tempo todo. Oh, meu Deus, Rogério. Mas é isso que me apaixona, é a feiura deles. É isso que me apaixona. É a feiura do pincel velho. Mário, então tem como fazer sem bola. Isso. Agora, esse começo todo, gente, vai ser sem bola. Do meio pro final que eu vou usar a bola. Mas eu vou dizer pra vocês que eu vou dar um jeito de fazer os primeiros movimentos da bola. Todos que dá pra vocês usarem a cadeira. Mas vai ter alguns que não tem como mesmo, tá? Aí vocês vão ver a necessidade da bola e o porquê do movimento. Certo? Vamos fazer aeróbica rap e pop desse. Nossa, eu tô com uma preguinha. Ah, que nada. Hoje me arrastei. Vamos fazer aeróbica rap e pop do movimento. Vamos fazer aeróbica rap e pop do movimento. Vamos fazer aeróbica rap e pop do movimento. Sai fora. Eu também tô, amiga. Balança esse patinhozinho aí. Tô com dor na bunda, tô com dor nas costas. Mas é bem fraquinha. Eu também. Tá? Balança. Balança. Balança a sua pança. Roda. Ai, adoro. Vai. Troca de lado e vai. Vai mais. Vai mais. Só segura aqui. Vai. Balança. Tão vazio. Vai lá. Sabe o cheiro de um pão de queijo aí. Ai. Subiu lá em cima aqui. Subiu lá em cima. Ficou tão bonito, né? Vai. Vai lá em cima. Vai. Ai, ai, ai. Vai, garoto no rosto. Bota também. E foi. Continua. E é o vento. Só sobe. 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 E vira. Vai. Continua. Sobe. Sobe. Respira. Sobe. 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 Vai. Vai. Olha pra frente. Ah. Olha. Verdade. Balança, balança, balança. Olha lá, ó. Balança, balança, balança. Ai, ai. Obrigado, Francisca. Rodou. Nossa, que delícia. Obrigado, Francisco. Solta. Roda do frente. É. Abre e volta. São José dos Campos. É isso aí. Vai. Volta. Vai. Volta. Balança. Vai. Que dor. Balança. Ah. Puxa. Cinco e seis. E sete. Só no bumbum. Balança. Roda. Eu vou te chamar no privado hoje, tá, Fran? Pode deixar o negócio aí. Troca de lado. Roda pra lá. Roda, deixa eu destravar aqui, só. Marchando. Marchando, marchando. Nossa, eu vou te marchando aqui. Ah, eu adoro. Marchando, marchando. Só subiu. Um. Só pra crescer, tá? Respira, sopa. Respira, sopa. Roda. Olha pra frente. Ok. Olhando pra frente. Obrigado, Rosemarie. Uh. Uh. Segurou. Balança, balança. Deixa eu aumentar mais isso aqui. Balança. Bora sim, galera. Rodou. Pronto. Trocou de lado. Vamos. Balança. 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 Isso. Nós vamos trabalhar hoje bastante por aqui, tá? Virou Boa noite É isso aí Um beijinho pra Diana Segurou Arrasta Tem que tirar o pé do chão Puxa Desce Muito bem Ai, ai, ai Segurou Sobe a mãozinha do pé Deixa dobrar no joelho Tem que ser quadril Tem que ser quadril Aí, desce mais Aí, ó Aí vai mexer a coxa Vai Aí a gente anda assim na rua Vai Oi, querida Boa tarde Vamos tomar uma comida Não, 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 não Ok Vai, querida Vai, vai andando Segurou Vai E sente a coxa A coxa Vai Sete aí Para o chão Respira Vai Respira e assopla Um Para de novo Puxa atrás Puxa 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 E vem lá atrás Balança Puxa Puxa Aí, levantou É isso aí Valdineia Já tá com 49 Amigos Bonitinha Cara, ficou E você também Beleza Ficou Bate Isso Vem fazer amanhã Vem fazer amanhã Estamos aqui amanhã também Bate, bate Isso Ai, ai, ai Tira 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 a forma desse O contrário Aí, volta Isso Não, parou Tira Para dentro Volta Para dentro Volta Para dentro Volta Para dentro Volta Olha para frente Vem E vem Muito bem Muito bem Segura na marchinha Segurou Segurou De leve Tudo de leve Vamos para uma aeróbica leve A aeróbica bem lequinha E andou para frente Depois Soltou Voltou para trás Anda Um, dois, três Quase Um, dois Mais uma vez Quatro, dois Um, dois, três Solta Volta Para trás Vem Seis Quase Solta Na frente Vamos fazer devagar São só Quatro Um, dois Três Quatro Solta Cinco Solta Mais Solta Mais E aí Quatro Para trás Agora Mais Solta Para frente E vai Aperta 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 Esquerda Volta Direita Volta E senta Vai Anda Um, dois Três Juntou Abre De novo Só para pegar Vou fazer Vou fazer a vontade Volta Volta Quatro Para trás Direita Esquerda Direita Juntou Segredo Está aqui E vai Solta Volta Solta Volta Solta Parou Manda Um, dois Três Juntou Abre Isso é o trabalho do cérebro Só mais um pouco Quatro Para trás Olha lá É Um, dois Três Juntou Solta Frente Frente E vai Frente Ainda Frente Ainda Frente Só mais uma vez Conta Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Para o lado Vai Um, dois Seis Um beijo Para o copertinho Voltou Para trás Um beijo Para o copertinho Não se perde Não 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 Senhora Agora Eu vou acelerar Vai Anda Anda Parece que não pegou Mas pega Vem para trás Anda Solta Na frente Vai Solta Na frente De novo Vai Anda Um, dois Três Abriu Volta Lá Para trás Andou Um, dois Feito Soco Puxa Lá Na frente Solta Na frente Só mais uma vez Entou Abriu Voltou Voltou Para trás Vem Voltou Para frente Isso Andou Voltou Andou Voltou Andou Vem Abre 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 Viga Segurou Marchando Vamos devagar E aqui só Esse é bem mais fácil Que o outro Tem que fazer Não pode desistir Devagar Vem E Parou Abriu Abriu Parou Foi Foi Parou Abre Só mais uma vez Foi Vamos acelerar Quando a gente for agora Acelerou Vai Só mais duas Dois Um, dois Três Quatro Cinco E seis Sete E oito Um De novo Mais uma Foi Foi lá para frente Abriu Volta lá para trás Anda Junta frente Repete Repete Andou E Pequeno Abre Só não pode parar Vai Para trás Voltou Vamos andar para lá E vamos andar para cá Foi Abriu Foi O peixe de bala De novo Vai Abriu Mais uma Abriu De novo E vai Foi Segurou Um Próximo Passo Respira Vou fazer Primeiro Vocês Olhem Bem Facita Já Não Vocês já fizeram Esse Só vai ter Que limitado Parece difícil Mas não é Tá Eu errei Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete E oito Dois Três Quatro Cinco Três Sete E oito Vai para lá Volta para cá É só um jogo de perna Abre Parou Foi lá De novo Vamos devagar Vai E fica ali Aí Devagar Saindo com a direita Dois Um Voltou Voltou Vai lá Para trás Abriu Segurou Saiu para lá Isso Devagar Mais Vai De novo Vem Vem Abriu Para lá Abriu Mais uma vez Segurou Vamos lá Galera Vamos lá Certo Devagar Dois 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 Volta Vem Vem Volta Vem Sete Mais Sete Oito Volta Atrás Mais uma Atrás Abriu Para lá Abriu Para trás E acabou E um Volta Vai Vem Vai Vem Voltou Para trás Volta Abriu Para lá Abriu Voltou E acabou Mais uma Vem Vai E a nova Senhora Vai Vai Abriu Fechou É assim mesmo Vai Esquerda Para lá Mais uma Para lá Volta Vem 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 Volta Volta Vamos acelerar Esse negócio Segura Vai Yara O Rebe Começou Aqui Depois Terceiro Não Estava Bom É Só Insistir Lembra Mais vontade Tá Sete Foi E Um Dois Três Quatro Vem Volta Um Dois Três Quatro Abri E acabou Com o Dois Vai Segura Meu Deus Segura Vou facilitar Para a luna Ó É só Vem Volta De novo Vai Vem Volta Troca De perna Vai Isso Vem Volta De novo Vai Troca De perna Agora Vem De novo Troca De perna Vem Aí Aí Deu Né Muito bem Muito bem Segura Vem Não 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 Vai 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 Pode Ficar O que Que Acontece Segurou E Marchando Olha só Um dos erros Dos nossos profissionais Da área É quando Ele está dando mal E o aluno Não está conseguindo fazer Eu falo de guia É Ela dá risada Mas é o seguinte Ó Não para não Tá No final da aula Eu vou explicar isso O professor tem que se adaptar Ao aluno E fazer o aluno Fazer o negócio Desmotivar o aluno Nunca Tá Se a gente mexe no passo E vai vendo até onde está o grau de dificuldade da pessoa Para poder ir melhorando Pelo que ela me disse hoje Ela não vai parar mais Então Vamos ver a evolução Né Foi para frente Um Dois Três Quatro Abre Volta para trás Um Dois Três Quatro E solta Tudo para frente Mais uma vez Dois Abre para o lado Aí sim Volta para trás Vem Solta para frente Agora vai andar para o lado Isso foi Abriu Voltou Abriu Isso Aí Essa é a ginástica para o cérebro Por isso que existe a ginástica e a nossa Queria dança Vai Para lá Mais uma É a dança do caranguejo Vai para lá E vai Querida Um Um Metagonal Voltou para trás Trocou de lado Voltou para trás Mais uma vez Voltou Devagar Mais Volta Sente o ritmo Abre Abre Volta Volta E Vai Vai Atenção Que a gente vai Para a sua frente De novo Agora Um Dois Abriu Volta lá Vai Puxa a frente Isso Mais uma vez Contou Um Dois Três Vá Cinco Seis Sete Oito Um Cinco Três Para trás Eu ia ver Foi Abriu Para o lado Um Dois Abriu Pé Vinha Tum 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 Foi Calcanhar Calcanhar Vai Isso É importante É isso aí Gostei Muito bom Rosemary Vai Segura Mais uma Segura E na volta A gente vai Para a diagonal Tá Foi para o lado Sem braço Volta É sem braço Vai Isso Vai Direita Direita Esquerda Esquerda Volta Esquerda Vai Direita Volta De novo Isso Volta De dois Volta De três Volta Segurou Vamos entrar no outro passo Tá Vou fazer para vocês entenderem Não é difícil Vai ser fácil Duas treminhas para trás Vai ser aqui Só isso Só isso Só isso Para facilitar Para o aluno Vai Vem comigo E ela Foi Um Vai Voltou Vem Dois Estou bonita Vai Parou Segura Solta o peso Na perna de trás Dois Voltou Foi Voltou Foi Voltou Foi Voltou Isso Certo Segurou Vamos fazer nosso ritmo aí Vamos para o primeiro Segundo Terceiro e quarto Começando Vai Foi Isso Eu errei Desculpa Trocou Sai Volta Vai Trocou Sai Trocou E De novo E vai 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 Mais Uma vez Isso E de novo Só mais um pouco E um E dois Marca Na porta Que louco Vamos juntar Tudo Repila Repila Sobra Sobra Ai 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 Que delícia Quanto Quanto Gente É isso Aí Andou Pra frente Foi Dois Trabalha Sai Solta Segura Marchando 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 Passa Pra trás Pra ficar ruim Você que é aluno Não pode ficar olhando pro lado Você tem que olhar Professor atrás Tá Não é ruim Pra vocês É de frente A frente Segura Aí Só colocar Ela no eixo Então Segurou Saiu Pra direita Foi Um Dois Três Tá Abre Volta Pra trás Seguindo Na frente Volta De novo Pra frente Volta Pra trás Vai Segurou Vamos andar Pro lado E abrir a pegue Olha o cara aqui Esse Um Olha o cara aqui Vai Vai Pra aqui Vai Vai Pro Pro Vai O cara aqui Ele vai Manda Segurou Voltou Para De novo Volta Mais uma vez Vai Volta Pra cá Ui Ui Mais uma Segurando Que o próximo É dois De dois Pra trás Tá Vai Tá Quarte Ela Tá Quarte Perninha Atrás E Virou Só Atrás Virou Isso Virou Isso Olha bem Pra frente De novo Mais uma De novo Só pra acabar Pode sair Óbrica Marchando Deixa eu ver aqui Caravilhoso Vai Marchando Marchando Respira Sobra Agora Conceita Pra fazer Tudo Cirentinho Um Dois Três Quatro Sete Oito Volta Atrás Joga Pézinho Na frente Olha lá Isso Mais uma vez Um Abriu Pro lado Pode ficar Uma coisa Muito séria Quando pega A fotografia Volta Joga Na frente Voltou Pro lado Segurou Bora lá Segurou De novo Segurou E atenção Que a gente vai Metagonal Tá Direita Direita Esquerda 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 Eu também Tô amando Rosântula Ai Eu tô adorando Você é chapada Você que entende Que eu tô adorando Tela Aqui Mais um pouco Vem De novo Olha a minha mãe Procurando No escutado Olha o meu Ele tá trabalhando Vai Atenção Que a perninha Vai lá pra trás Agora Isso Tá quase Ela Tá quase Vai Isso Maravilhosa Olha Segurou Respira 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 A sopra Não é o seguinte Vamos beber uma aguinha Não pode parar de uma vez Olha Agora É Então Deixa eu explicar uma coisa É muito importante O que acontece Quando a gente tá só Não vou desistir não Jana Ah peraí Tem uma tesourinha Eu vou cortar isso aqui pra gente Quem tem a bola Pega a bola Não pode Eu dei tudo Não Não pode Vai ter que Vai ter que cortar assim Que a bola vai aí em cima Que é o seguinte gente A título de preservação Tá Quem tem a bola Já Eu vou adorar Se conseguir Não fazer essa aula Tá Quem não tem a bola Vai usar a cadeira Pra alguns movimentos só Mas eu vou avisar Quais são os movimentos Tá Pega a bola já E Essa parte da aula Nós vamos trabalhar Abdômen Vamos trabalhar Bumbum Segura aqui Nessa outra ponta Eu decidi cortar agora Divide com as irmã É Por que que eu vou colocar O tapetinho Porque vão existir Posições de apoio Que se a bola escorregar A gente bate com o dente no chão E já vai pra oitava dentição Eu não quero ir pra oitava dentição Olha o negócio todo Tá lindo Tá tão bonito Olha que belezinha Maravilha Ó Aqui Porque a bola vai em cima desse negócio Certo? Deixa eu ver A bola aqui tá muito encoerada Pera aí Pega essa daqui Pega a outra ali Essa daqui dá pra eu usar Toma Não dá pra eu usar essa Então pronto Seguinte Vamos continuar com essas musiquinhas Do putz putz Tá Porque eu ainda vou usar Pra fazer o que eu quero Nós vamos trabalhar agora Com movimentos de glúteo E postura pras costas Tá Nessa aula Pode tirar o tênis Tá bem Quem vai usar a cadeira? Quer dizer Cadeira nem tanto Tá gente Seria isso aqui Obrigada Val Ô Val Ribeiro Mãe fala pra ele Que sedentário Eu tô ficando Coxa grossa Maravilhosa Natália Dói meu bem Isso aí Bonitinha Ó Seria usar a cadeira Mas eu não quero Gente Vocês usam a cadeira Porque eu tenho que fazer Essa aula da bola Porque eu quero incentivar Vocês a terem esse produto E eu vou conseguir Esse produto Com um preço bem legal Pra gente Poder Todo mundo ter Deixa daqui a pouco Eu vou ficar bem rico Eu vou mandar pra vocês Ó Deitor de bruxo Aqui na bola Olha Eu gosto de usar a bola Colocando minha barriga aqui Ó Minha barriga aqui E o bumbum aqui também Tá É o meio da bola Que tem o meio da bola Mas essa bola Ela é projetada Pra ela ficar assim Desse jeito Ó Tá Outra coisa que vocês Podem usar Pra melhorar É um aro Que fica aqui embaixo Pra ela não andar Mas o foco hoje É trabalhar o músculo mesmo Tá Deitei comigo aqui Mãozinha Pelinha direita lá em cima Olha pra cima Vai manter Trinta e dois 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Dois Dois Prenda a barriga Quatro Tá escorregando? Isso Sete Oito Três Dois Prenda a barriga Vai sentir o bumbum E a musculatura da coluna Sete Oito Mais Um Dois Três Último oito Cinco Seis Sete Aí parou Relaxou Esse exercício É o primo desse aqui Tá gente? Tá? Ó Tem muita coisa aqui O negócio acho que não funciona muito bem não Ele não funciona não Mas tá ótimo Vamos fazer outra perna Barriga na bola Mãozinha Ó Bumbum apertado Flexiona Abre o pé lá de baixo Olho pra cima Subi o pé na direita Com o pé flexionado E vai Um 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 Isso Sete Oito Vai Dois Dois Três Não Mão inteira no chão Isso Sete Oito Olha pra frente Três Quatro Seis Sete Último oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Prende a barriga Aí Relaxa Ui O bom da bola é isso Relaxa Tem muita doença aqui o ombro Ah Vai sentir aqui também Vai sentir aqui Vai sentir aqui Muito bem Ó Presta atenção Cotovelo no chão Dobrou a perninha Essa bola não é muito grande Mário Pra você então troca Não canse O cotovelo se for do chão Não fica pra lá Não vai Vou te mostrar aqui não Troca Troca a bola Que ela fica bem cheia Vem Com ela bem aqui Nessa porta daqui de trás Bem atrás Ó Ó Pois Afasta a perna Cotovelo Deixa a perna pesada do lado aqui Ó Você vai sentir segurança Deixa a perna pesada do lado Aí Prende a barriga Bata Aí Flexão Prende a perna abaixo Dobrou Vem Aí Estica Um Dois Isso Três Vai Quatro Montei essa aqui Dobra o pé Prende a barriga Sobe a perna e curra Um Dois Três Vai Quatro Prende a barriga Cinco Se não prender a barriga Não vai Puxa o bicho pra dentro Aí Tá bom Relaxa O segredo tá todo na barriga Tá gente Posicionou Contra o bicho no chão Flexionou Vai subir só a esquerda Tá Foi Um Dois Três Quatro Cinco Isso Seis Sete Oito Mais um oito Um Dois Três Quatro Vende a barriga Cinco Seis Sete Oito Muito bom que a queda é tão suave Você traz Você vem com a bola Oi minha amiga Aí você volta com a bola no lugar Volta aí ela Volta aí ela Respira Relaxa Quando você relaxa Essa bola faz você abrir a sua lombar Pra você realmente soltar um pouco a coluna Relaxa Dobre o joelho Respira fundo Assopra Respira Apoia a mão Junta bem a perninha Vai flexionar a perna Vai subir E voltar Subir E voltar Deixa o braço mais aberto Vamos lá Só oito Um Respira De novo Mais uma De novo Força Sete E oito Relaxou Relaxa Põe o joelho Deixa lá Respira pelo nariz Assopra pela boca Pode fazer no puff Se o puff Se o puff for grande Pode Quem não tem a bola Vai fazer os movimentos no chão Todos os movimentos que a gente está fazendo aqui Dá pra fazer no chão também Eu vou fazer alguns no chão Já já Voltou lá Respira fundo Trava a perninha Vai tirar o braço Respira Fica lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Relaxa Essa veia em nada É a mesma coisa Então gente Não foi boa a ideia da meia Não gostei Agora sim Tá bom Trava o pezinho lá embaixo Trabalho para as costas Vai respirar Voltar Certo? Só oito Vai lá Um Dois Três Força Yara Quatro Isso Cinco Vai Não vai Ótimo Deixa Deixa mais embaixo Aqui a bola Trava o pé lá no chão Afasta mais uma perna da outra Afasta uma perna mais da outra Trava Não pode soltar o pé do chão Travou Olha lá meu pé Olha a secção do movimento Respirou Voltou Travado no chão Tá? Vai lá Respirou Soprou Isso Subiu Voltou Só mais duas Vai Respira Sopra E de novo Maravilha Relaxou Vamos mudar a posição Gente Essa parte agora Tá toda pra fazer com a cadeira E fazendo pouco É assim mesmo Tá bom Um pouquinho Põe aqui pra relaxar Vai relaxar já Dá uma dorzinha de cabeça Porque você fica a cabeça pra baixo Vai passar já já Você vai ver Foi isso que a gente vai fazer Respira Assopra Vai passar Vai passar Vai passar Respira Assopra Vai respirar Subiu o quadril E voltar Estica a ponta do pé De novo Respirou Assoprou De novo Assoprou Deixa o braço aberto do lado Abre o braço Respirou Assoprou Mais duas Uma E duas Muito bem Solta o braço lá em cima Respira fundo Assopra Traz os braços No joelho De novo Respira Volta Assopra Sobe Mais duas Respira Assopra E de novo Assopra Muito bem Travou a mão no chão Travou o joelho Põe os dois pés da bola Afastado Um palmo Mais ou menos Assim só Nós vamos Presta atenção Respirou Assoprou Respirou Assoprou Vamos lá Foi Respirou Isso Mão no chão Mão no chão Empurra o chão Não pode tirar a mão do chão Assoprou Isso Vamos lá Foi Um Voltou Dois Voltou Isso Três Tenta tirar o quadril do chão Isso Quatro Respira Só mais duas Respirou Soprou De novo Aí Parou Abraçou a bola De novo Respira Joga o braço atrás Assopra Volta De novo Respira Joga o braço atrás Assopra Volta Mais uma vez Assopra Volta Juntou bem a perninha lá Bem grudadinho Atenção Vai respirar Tirar uma perninha Voltar E descer Assoprando Respirou Assoprou Respirou Desceu Atenção de novo Travado no chão Travado no chão Vou fazer mais uma Respirou Assoprou Respirou Voltou E o outro lado Respirou Voltou Cada um no seu limite Vamos lá Vai Respira Assopra Foi Tirou a perninha Voltou a perninha Mão travada Voltou Subiu de novo Respira Chuta a outra Voltou Mais uma Subiu Chutou Voltou De novo Subiu Chutou Voltou E a última Subiu Chutou Voltou Relaxou Maravilhoso Trava a bola Cai para o lado Com a bola Ai que delícia Trava a bola Olha para o lado De lá Aperta a bola Calcanhar e coxa Aí voltou Passa a bola Trocou De lado Vai Segura Mão grudada No chão Respira Assopra A gente está Relaxando A gente está Fazendo força De novo De novo Aê Muito bem Atenção Essa perna Ou a perna que quiser Desce para o lado Vira do lado Na bola Fica de lado Na bola Cotodelo no chão A gente vai tirar E vai voltar E vai voltar Vira para cá Yara Melhor Está acabando Yara Está acabando Ó Cotodelo Coxa A outra mão aqui No meio Vai subir Voltar Subir Voltar E vamos ficar Quatro respirações Tá Ó Cuidado com isso aqui Tá Tudo alinhado Mão no meio Lá Respirou Foi Um Dois Três Fica lá Respira Um Pode tirar o braço Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí relaxou Troca de lado Mesma coisa Fazer de costas Para vocês verem Vamos conversar No finalzinho da aula Olha lá Vai Virou de lado De novo Cotodelo no chão Não pode fazer isso Tá Vamos subir Flexiona o pé Estica a perna de baixo Trava a perna de cima Isso Não Tira Esse cotovelo que você tá aí Aqui Não tô Tô tentando Ah, esse cotovelo Me machucar Ah, então não sai Não sai Não tá dando Vai Vai, subiu Um Dois Três Quatro Parou Fica Respira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Relaxou Maravilhoso Alonga o braço atrás Respira fundo Assopra Respira Assopra Mais uma vez E assopra Agora a gente vai sentar na bola Tá Vamos, mana Sentando na bola Deixa eu ver aqui Vai Meu Deus O Marcio não tá aqui Mário, você está matando É nada A gente tá fazendo exercício bom Estamos matando a gordura Todo mundo tá me matando Eu sei, Paulo Essa aula eu tô fazendo hoje Pra maioria das pessoas que tem bola Mas eu vou fazer uma adaptação Pra quem não tem a bola Porque eu sei que tem locais aí Que não dá pra ter três bolas dessa aqui Tá Mas eu vou Essa aula aqui vai ter uma vez ou duas no mês só Mas eu preciso pôr ela Ó Sentou aqui Isso, assim Respira fundo Assopra fundo Respira fundo Assopra fundo Então hoje O que eu quis fazer? Muito obrigado Oh, anelzinha Já vê se foi anelza Peraí Cadê, cadê? É isso Foi anelza Também é drihabelo Dribhabelo É isso aí É abdominal e glúteo no chão Também dá Mas agora Pode pôr uma cadeirinha Que vai dar pra fazer isso Que eu tô fazendo aqui Que eu vou fazer aqui, tá Que é a parte abdominal Perna afastada Vai inclinar um pouquinho pro lado Vai puxar a perna direita só Tá Trinta e dois de um lado Trinta e dois do outro Por que na bola? Pra te obrigar a ficar com a barriga presa Se soltar vai balançar Na cadeira dá pra fazer a mesma coisa Tomei pra esse lado Vai, puxa Um Três Quatro Cinco Seis Sete Oito De novo Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais uma vez Um Dois Três Quatro Força Cinco Seis Sete Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deu Respirou Assoprou Respirou Abdominal Uma boa Assoprou Mais duas Assoprou E de novo Assoprou O outro lado Posiciona primeiro Prende a barriga Quem tá na bola tem que posicionar Na cadeira é mais fácil Tá Prende Prende Espera É isso aí Atenção Vai Um Áurea Clemson Isso aí Áurea Vai 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 Pode soltar a barriga Se não cair Força Força Isso Alguém adaptar Jaqueline É isso aí Jaque Vai Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deu Respirou Assoprou Assoprou Respirou Assoprou Faz na cadeira Faz na cadeira Que agora dá Maria Elizabeth Faz na cadeira Agora vai dar Respira De novo Obrigado Lucimeire Olha Vira Ó Vou fazer de lado Você faz assim Tá Deita as costas Deita as costas na bola Quem tem encosto na cadeira Vira 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 E deita Ah é Faz de lado Ó Costas na bola Respira Assopra Só de mandar pra trás Deixa o pé lá na frente Lá na frente Tá escorregando o pé Ah então trava na parede lá Aqui ó Pode travar na parede tá Eu travei aqui Posicionou Bem no meio das costas Tem que sentir que o bumbum tá fora da bola Isso Isso Prende bem a barriga Aí braço lá pra trás Pra frente Respira Assopra Isso Olha pra baixo Respira Assopra Respira Assopra De novo Inspira Assopra Inspira Sem soltar a coluna Assopra Mais duas Isso Parou o braço lá atrás Natação assim ó Joga Tente jogar o mais atrás possível Vai É que eu postei um pouquinho Aí Relaxou Deixa abrir Estica a perna Respira pelo nariz Estica Deixa o abdômen esticar Respira Assopra Mais uma Assopra Aí de novo Muito bem Pegou na nuca Aí a gente vai respirar Vai assoprar E vai trazendo a cabeça Vem Assopra Vem trazendo Aí Voltou pra trás Respira Assopra Vem De novo Assopra Vem Só mais quatro Respira De novo Bora Força E o último Força Maravilhoso Respira pelo nariz Assopra pela boca Pode sentar de novo Na bola retinho Olha gente Eu sei que não foi uma aula Que nem todo mundo Conseguiu fazer Fazer Não Atrapalhei Não E a Não existe uma pessoa Atrapalhar a aula Quem atrapalhar É o professor Claro que é Se o professor Não tiver fazendo As coreografias Só ele Tá conseguindo dançar Tá na hora dele Mexer na coreografia Pro aluno Que tiver Acompanhar Agora Se é uma aula Cheia de gente E alguns fazem a coreografia Correta E outros não O professor tem que manter O equilíbrio disso Mas aí Estava dando Eu e você aqui A gente lá E a gente faz todo mundo Ninguém atrapalha ninguém O lance é se mexer É esse o foco Minha mãe voltou A fazer a ginástica Por sua cara Eita que beleza Não se veia isso aí Alondamento na cadeira mesmo Tá Nós não vamos ter só Essa aula Só que Como eu Assim que eu voltar Pra São Paulo Eu quero fazer Novos horários Eu tento me adaptar Eu quero fazer Novos horários Pra eu continuar Com a aula das seis Como sempre foi Ter aula da bola Ter aula do jump Ter aula do step Então quem tiver Os aparelhos Vai fazer essa aula Que provavelmente Vai ser ao vivo também Porque não tem motivo De eu gravar uma aula Eu vou fazer ao vivo Só que em horário Diferente Tendo uma pessoa Ou tendo mil Eu vou fazer da mesma forma Porque é pra mim mesmo Que eu quero fazer Pra eu emagrecer mais Pra fortalecer mais Eu quero ser Muito jovial Só dá pra ser jovial Fazendo ginástica E comendo bem Não tem outra forma Tá Mas eu vou dar um jeito De todo mundo Conseguir fazer Os exercícios Direitinho Sem ter falha Mas eu precisava Colocar essa aula Hoje Desculpa aí Paulão Mas eu sei que não deu Preciso comprar o cano Vamos fazer Um alongamento Deixa a perna Esticada lá na frente Ah, mas tem um bicho Esticada lá na frente Respira bem fundo Assopra fundo De novo Respira bem fundo Assopra fundo Olha as costas Respira Ó Assopra Mais uma Respira Estou procurando Meu namastê Assopra De novo Respira Assopra Respirou Sobe o braço Inclina pra frente Segura lá Fica Um Segura Dois Três Quatro Vai lá embaixo Relaxa o tronco Ah, é uma parte Que eu gosto tanto, gente Deixa eu virar pra cá Que eu acho Que é a parte Tipo Compensadora Da ginástica É o alongamento É o relaxamento Tom Isso Subiu Desenrolando Devagarinho Devagarinho Respira fundo Sopra Puxando De novo Respira Fala do que A mim Mário faz A sobra Sempre vou fazer Essa briga Subiu Vai cair lá na perna direita Relaxou Fica lá embaixo Respira fundo O braço esquerdo Vai segurar Na mão direita Lá em cima Isso Pra cruzar mesmo um pouco Respira Só De novo Aí subiu E respirou E assoprou Mais uma vez Respirou Assoprou E vamos cair pra outra perna Subiu Foi lá embaixo Primeiro acerta a postura E atravessa a mão Cruzando uma em cima da outra Respira Fica um Dois Três Aí Subiu Mantenha lá em cima E vai lá no meio De novo Braço pra trás Segurou Fica um Dois Três Aí Sobe a cabeça Primeiro Aí Muito bem Respirou Assoprou Respirou Abre Assoprou Mais duas dessas Respirou Assoprou E de novo Respirou Assoprou Foi pro lado Fechou a perninha Bem no meio Bem no meio Não fecha tudo Deixa um pouquinho afastada Só Respira fundo Vai lá na frente Segura Respira Subiu Assoprou Desceu Foi lá Mais duas Minha última Mantenha em cima Relaxou Vira Flexiona Ó Dobra Pra puxar a perna Virou Respira Solta De novo Aí troca de lado Virou Traga Fica Um Dois Três Aí Muito bem E só pra finalizar Respira De novo Mais uma De novo Juntou a mãozinha Namaste Namaste Namaste